Lá vamos. Vem, Kane. Apareça! Eu nem preciso dos meus óculos! Ah, você me paga! Aí, Kane, você tá com fome? Quer fazer uma boquinha, hein? Ah, Kane! Tive aqui! Eu sei o que está pensando. Eu disparei três vezes ou 117? Bom? Acha que está com sorte? Malha! Você acha? Então... Me faça feliz. Ative, desgraçado! Tá bom. Ok. Posso o melhor que puder, imbecil! Posso o melhor que puder, imbecil! Vamos! Ufa! H parents... Nao... Duina... Ah! Socorro! Socorro! Aqui! Segura a minha mão! Rápido! Você vai cair a menos que segure a minha mão! Não! Me dá a sua outra mão! A minha outra mão não tem força! Pegue a minha mãozinha! Não! Tira ela de perto de mim! Anda! Pegue a minha mão! Pegue a minha mão! Lama dessa! Vamos lá! Vamos lá!